O que é isso? 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 Amém. Amém. Buenas tardes. Amém. 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 Eu sou nada e do polvo nascido, mas tu me amas e moriste por mim. Ante a cruz só posso exclamar, tu eu sou, tu eu sou. Toma mi mano, repito, toma mis labios, te amo, toma mi vida, oh Padre tuyo sou. Toma mi mano, repito, toma mis labios, te amo, toma mi vida, oh Padre tuyo sou. Te amo, tu eu sou. Amém. 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 De piedade, de piedade de nós, Senhor, de piedade, de piedade de nós. Cristo, de piedade, de piedade de nós, Senhor, de piedade de nós. Senhor, de piedade, de piedade de nós, Senhor, de piedade, de piedade de nós. Senhor, de piedade, de piedade de nós, Senhor, de piedade de nós. Senhor, de piedade, de piedade de nós, Senhor, de piedade de nós. Senhor que vive o reino contigo em unidade do Espírito Santo, e é Deus por os séculos dos séculos. Amém. Amém. Sentamos. Lectura do livro de Eclesiastes. Há dentro do sol um momento para tudo e um tempo para fazer cada coisa. Tempo para nascer e tempo para morir. Tempo para plantar e tempo para arrancar o plantado. Tempo para matar e tempo para curar. Tempo para demoler e tempo para edificar. Tempo para chorar e tempo para rir. Tempo para gemir e tempo para bailar. Tempo para lançar piedras e tempos para recogerlas. Tempo para os abraços e tempo para abstenerse de eles. Tempo para buscar e tempo para perder. Tempo para conservar e tempo para tirar fora. Tempo para rasgar e tempo para cocer. Tempo para callarse e tempo para falar. Tempo para amar e tempo para odiar. Tempo para o tempo para o tempo para o tempo para a paz. Al final, que provecho saca uno de sus afanes. Me puse a considerar la tarea de Dios impone a los hombres para humillarlos. Todo lo que él hace llega a su tiempo, pero ha puesto la eternidad en sus corazones y el hombre. No encuentra el sentido de la obra divina desde el principio al fin. Palabra de Dios. Te orabamos, Señor. Te orabamos, Señor. Nada me faltará. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Nada me faltará. Me guía por el sendero justo. Por el honor de su nombre. Aunque camine por calladas oscuras. Nada me faltará. Nada temo porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. 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 El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor. Amém. 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 Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espérate. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Em aquela ocasião, Jesus exclamou, Eu te alabo, Padre, Senhor do céu e da terra, porque você tem mantido ocultas estas coisas a os sabidos e entendidos, e as você tem revelado a a gente sencilla. Sim, Padre, pois assim foi o teu agrado. Meu Padre tem colocado todas as coisas em minhas mãos. Ninguém conhece o Filho, mas o Padre, e ninguém conhece o Filho, mas o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser dar a conhecimento. Venham a mim, os que estão cansados, levando pesadas cargas, e eu os alivarei. Carguem com meu yugo, e aprendam de mim, que sou paciente e humilde de coração, e seus almas encontrarão descanso, pois meu yugo é suave e minha carga liviana. Palavra do Senhor. Glória a ti, Senhor Jesus. O que é a morte? O que acontece quando morimos? Há uma canção muito apropriada, italiana, que é mais ou menos traduzida em espanhol, diz o seguinte. Quando tocaré a tua porta, Senhor, habré recorrido um longo caminho. Tendrei os pés cansados e descalços. Tendrei as mãos blancas e puras, oh, meu Senhor. Quando tocaré a tua porta, tendrei frutos que levar. Tendrei cestas de dolor. Tendrei racimos de amor, oh, meu Senhor. E quando tocaré a tua porta, habré amado a muita gente. Tendrei amigos para volver a encontrar e inimigos por quem orar, oh, meu Senhor. O que é a morte? O domingo passado, Ubaldo tocou a porta do Senhor. Isto é o que é a morte. Tocou a porta do Senhor e chegou com os pés cansados e descalços, o migrante Ubaldo. Caminou muito. Muitas migraciones, muitas etapas. A primeira é um viaje largo, desde o ventre de sua mãe a a terra de Puebla que pisou de chiquito. Depois, de México para Nova York, de Nova York a Florida. E o domingo, a sua última etapa. Não se acabou o viaje, o viaje segue para sempre. Não há outra imigração. A etapa, desde Maundora para aqui, hacia a porta de Deus. E caminou com o pé cansado e descalço. Ele chegou com as mãos blancas e puras, purificadas por o trabalho duro do campo, do restaurante, da família. Vim com frutas. Não vino, não se apresentou com as mãos vazias. Sabemos que quando nascemos, Deus nos dá as semillas, as regalas. Mas, no final, não quer atrás as suas semillas, quer frutas. Porque o tempo que nos dá na terra é para fazer algo, para produzir, não dormir. Ele diz, se apresentou com frutas, que são cestas de dolor, uma doença, que o estava por anos molestando, de distintas maneiras. E o dolor dos queridos, que se quedam para trás, o vacio que deixam. Mas também cestas de dolor e racimos de amor. O racimo mais importante que é o da família. A esposa, Carmen Isabel, quatro filhas, um filho, onze nietos. Depois, outros racimos cercanos, três irmãos, me parece, esta comunidade, que fielmente, cada domingo, sempre o veia isto, que caminava despacito, e quase ciego, às vezes, não me molesta, sim, mas nunca se quejava, nunca agrio, agradecido com o que há. E o último, é que vai lá para encontrar, vai encontrar muita gente que estava extrañando porque era muito tempo que não ia, que não veia. Dizem, amigos para encontrar, familiares, seus papás e muitos mais. E também, inimigos por os quais rezar. Eu não creio que ele tenha inimigos, mas sim por acaso. E ele se foi e deixou atrás algo importante, a herência. Não importa, não interessa quanto dinheiro deixou, porque ele deixou tudo. Não importa o que ele teve, ou a produção, não importa o que ele foi. esta é a herência que agora lhe entrega a vocês. Em os tempos antigos, me gusta sempre este paragonal durante o funeral, que é a imagem, a figura do povo, quando não havia eletricidade, a figura do farolero. por a noite, o farolero, com uma lâmpada de carosene, ia a prender as luzes da rua principal do povo, começava da igreja, da plaza, era a luz de carosene, ou de gas. E a prender a primeira, a segunda, depois, ao final, se fazia mais chiquito e mais chiquito, e ao final, na noite, o farolero desaparecia. O farolero desaparecia da nossa vista, da vista. Mas não é que desapareces, ele seguia em saúde e fazendo o de sempre. Mas atrás, ele desaparecia, atrás desava uma pista de luz. E esta é a herencia. As huellas que nós, especialmente os familiares, onde tem que caminar a húria que deixou o baldo. Qual é a primeira? A primeira é que ele entrou na porta, tocou a porta correta, a porta que a fé a onde o orientou. A porta é algo que é um lugar de passage. Nós, muitas vezes, nos equivocamos pensando que há duas vidas, a de aqui e a de lá. A vida é uma. É um único viaje. Um viaje a uma direção. Não pode voltar. O baldo não vai voltar. Nenhum de nós pode voltar um minuto atrás, um minuto atrás, um minuto atrás. E que é a morte. A morte é simplesmente uma porta onde a vida do outro lado segue. Siga dependendo de como um viviou deste lado. E por que estou convencido de verdade que o baldo tocou a porta correta por a fé que ele tinha. Uma fé que se traduzia em perseverança de obras boas, de amor, de compasão, de resignação, muitas vezes, de paciência. A porta correta por sua fé. Jesus no Evangelho que diz eu sou a porta, a porta do redil, o redil do paraíso. Ele se metia em meio do pastor. E quando o pastor se metia como ser a porta, deixava os ladrões, as fieras para fora e dentro do paraíso deixava entrar os suíos, as ovejas. Jesus que diz eu sou a porta e ele que entre por mim estará salvo. Por isso Ubaldo está salvo. Não porque seja simplesmente bom, isto sim, mas nenhuma bondade pode matar a morte, mas Jesus sim. E depois comparte esta vitória sobre a morte com os que o escutam. Depois, porque entendiu que há um tempo para tudo, há um tempo eclesiástico, no que ele, todo tem todo tem seu tempo a cada coisa, seu tempo bajo o sol. No paraíso não há tempo, não há morte, não há tempo para cosecha, tempo para nascer, tempo para morir e aceitar que a vida que a vida é um misterio. E, no final, porque Ubaldo seguramente sabia que Jesus é a porta que não traz também consolação tem prejuícita, todos que estão cansados e agobiados por a carga, porque a carga da morte, é muito pesado. Mas se vamos a ele, diz, vem a mim, porque eu o alivarei. Toma o meu yugo. A morte é um yugo, pesa. Não vai eliminar a morte. Mas se a cargamos com ele, com a fé e a esperança, isso vai ser ligado e isso nos consula. Nos ponemos de pé. E agora, oremos na fé e na esperança da vida eterna, não só por nosso irmão Ubaldo, defunto, mas também por a Igreja, por a paz do mundo e por nossa salvação. Por Ubaldo, que no bautismo recebeu a promessa da vida eterna, para que seja recebido agora na companhia dos santos. Rogamos ao Senhor. Te rogamos, óleos. Por nosso irmão, que se sustentou com o corpo de Cristo, o pan da vida, para que se resucite no último dia. Rogamos ao Senhor. Te rogamos, óleos. Por todos nossos familiares, amigos, e bem-hechores e desfuntos, para que recebam o premio de sua bondade. Rogamos ao Senhor. Te rogamos, óleos. Por todos os que durmieron com a esperança de ressuscitar para que vean a Deus cara a cara. Rogamos ao Senhor. Te rogamos, óleos. Por a família e os amigos de nosso irmão, Ubaldo, para que sean consolados em su pesar por o Senhor que chorou a morte de seu amigo Lázaro. Rogamos ao Senhor. Te rogamos, óleos. Oh, Deus, rico em misericórdia, acoge nossas humildes orações e por estes sacramentos de salvação conceda o perdão dos pecados a todos os fieles difuntos. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. 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 Ser consolado, se não consolar, ser entendido, se não entender, ser amado, se não amar. Más que o instrumento de tu paz, perdonando que nos has perdonado, perdonando a todos que tu nos dá, y no tiempo es que volvemos a nacer. Para esto, ayúdame a luna justa, ser consolado, se não consolar, ser entendido, se não entender, ser amado, se não amar. Más que o instrumento de tu paz, que haya odio, lleve yo tu amor, onde haya orgulho a tua perdão, Senhor, onde haya dúvida feliz. Más que o instrumento de tu paz, nunca buscar, ser consolado, se não consolar, ser entendido, se não entender, ser amado, se não amar. Más que o instrumento de tu paz, Amado Amado Vamos, irmãs e irmãs, para que este sacrifício seja agradável a Deus, Pai Todo-Poderoso. Vamos, irmãs e irmãs, para que este sacrifício por a salvação de nosso irmão Ubaldo. E, confiados em sua clemência, te pedimos que quem reconheceu a sua filha como seu salvador o encontre agora como o que é misericordioso, o que vive e reina por os séculos dos séculos. Amém. O Senhor está com vocês. E com o seu espírito. Levantemos o coração. O que temos levantado ao Senhor. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É justo e necessário. É verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação darte graças sempre e em todo lugar. Senhor, Padre Santo, Deus Todo-Poderoso e Eterno. Por Cristo, Senhor nosso. Em Ele resplandece a esperança de nossa feliz ressurreição. E assim, aunque a certeza de morir nos entristece, nos consuela a promessa da futura imortalidade. Pois, para aqueles que cremos em ti, Padre, a vida não se acaba, se transforma. E disolta nossa morada terrenal, se nos prepara uma mansão eterna no céu. Por isso, com os ángeles e com os arcángeles, e com todos os coros celestiales, cantamos sem cessar o himno da tua glória. A Música Santo, 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 santo é o Senhor, santo, 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 santo é o Senhor. Deus do universo, que nos está do céu, e a terra, e a terra, e a terra de sua glória. Santo, 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 santo é o Senhor, santo, 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 santo é o Senhor. Divide pertenece councils, santo, 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 santo. Amém. 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 Por ti, amém. Amém. Porque tu es el reino, tu es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele unidad y paz. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amém. Y la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Démonos fraternalmente un signo de la paz. Gracias. 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 Señor Dios nuestro, ya que tu hijo nos dejó el sacramento de su cuerpo como alimento para el camino, concedernos que nuestro hermano Ubaldo sea conducido al banquete eterno del reino de Cristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ahora un familiar. Este es nombre de Ubaldo en el Libro de los eventos que recordamos siempre nuestra oración, el día de todos los difuntos en particular. Amém. 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 O Senhor está com vocês. E com seu Espírito. Bendiga-me, Deus Todo-Poderoso, o Pai e Filho e Filho Santo. Amém. A misa terminou. Vájam a paz do Senhor. Demos graças a Deus. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Não temo a tua chamada, ele te iluminará, se chama a tua porta, haz-lo entrar. Não temo a tua chamada, ele te iluminará, se chama a tua chamada, se chama a tua chamada, se chama a tua chamada. Não temo a tua chamada, se chama a tua chamada, se chama a tua chamada, se chama a tua chamada. Não temo a tua chamada, se chama a tua chamada, se chama a tua chamada, se chama a tua chamada. Não temo a tua chamada, se chama a tua chamada. Não temo a tua chamada. Não temo a tua chamada. Não temo a tua chamada, se chama a tua chamada. Não temo a tua chamada.